A cena impressiona. Montes de lixo retirados de dentro de uma casa. Eu passava aqui, eu bati no portal, não deixava a gente entrar não. Eu tô indignada com um trem desse. O lugar fica no Jardim Itaipu, em Goiânia, e pertence a uma idosa de 75 anos que mora sozinha. Durante o trabalho de limpeza, a mulher foi levada pra casa de uma irmã. O lixo ocupava todos os cômodos do imóvel e também o quintal. Para conseguir retirar o material, foram empenhados mais de 20 servidores da prefeitura. Uma pá carregadeira e uma mini pá carregadeira. Essa é a segunda limpeza feita nessa mesma casa. A última foi há 11 anos e durante todo esse período, a moradora conseguiu acumular uma grande quantidade de lixo. A gente observa aqui dentro da casa, olha só, que praticamente não tem móveis. Os móveis que tem são muito velhos. O que se vê mesmo é lixo. Nada que pudesse ser aproveitado. Nós estamos aqui com os agentes de combate a endemias, auditores fiscais, o apoio da Comurgo. Então nós temos aqui em torno de 25 servidores. A previsão, segundo o pessoal da Comurgo, é pra tirar em torno de 70 toneladas de material inservível desse local. A estimativa é que o trabalho, que começou na manhã desta quarta-feira, só termine na sexta-feira. Segundo o coordenador de fiscalização da diretoria de vigilância em zoonoses, a prefeitura de Goiânia monitora atualmente 89 casos de acumuladores. Só este ano, oito limpezas desse tipo foram feitas. Esses acumuladores, eles são identificados primariamente pelos agentes de combate a endemias. Daí então nós começamos a fazer o acompanhamento desse paciente com as nossas equipes de atenção básica de saúde. Nesse caso específico, já tem cerca de 11 anos que nós estamos acompanhando ela. E assim, a situação se tornou insustentável devido à quantidade de lixo, o risco de saúde pública, o risco de incêndio aqui com muito material inflamável. Então, além do risco para a saúde dela, também para os vizinhos. E aí o que culminou nessa operação aqui no dia de hoje. Ela é gente boa, só que tem esse problema. Precisa cuidar dela da cabeça, né? Porque senão ela... acho que ela vai continuar. Continua, né? Ela vai continuar.